Bom, amados, tudo bem? Vamos aqui com um tema muito importante para você que deseja desenvolver o evangelismo transcultural. Você que deseja sair do seu ambiente cultural e ir para um outro ambiente. Existem culturas... é interessante isso aqui, tá? Muito importante você ter o conhecimento disso. Existem culturas que a gente pode dizer que são culturas dominantes. Você tem uma cultura, existe outra cultura. Então, se você, com a sua cultura, quando chega em outro lugar, e muitas vezes atua por eles motivos, tá? Não vamos entrar aqui nos fatores disso aí. Mas quando você chega em um lugar e você tem a maior facilidade de levar a sua cultura, ela é mais influenciável. E a cultura que te recebe, ela existe a probabilidade de te aceitar e mudar por causa da sua cultura. Não estou falando de palavra de Deus, de reino de Deus. Estou falando de cultura, tá? Então, isso a gente chama de cultura dominante. Quer dizer, quando você chega em um lugar e as pessoas muitas vezes querem aprender o seu, elas tendem a querer aprender o que você está trazendo. Ou muitas vezes, para elas, o que ela faz na cultura dela não é tão certo, que isso não é uma verdade, tá? Não é tão certo. Mas o certo é o que você está fazendo na sua cultura ou na nossa cultura brasileira. Então, nós podemos dizer que a nossa cultura, ela é uma cultura dominante naquele determinado lugar, tá? Nesse caso, você tem que ter bastante cuidado, porque você deve respeitar a cultura do povo. Para isso, para você evitar esse tipo de problema, isso é chamado de transculturalismo. Para você evitar esse tipo de problema, você primeiro tem que reconhecer o que é a sua cultura e você mesmo colocar um freio na sua própria cultura, tá? Você não precisa impor sua cultura, você não vai mudar nada. O reino de Deus, isso não vai gerar santificação, nada. Isso é a sua cultura. Entenda, não é nada a ver com a palavra de Deus, a cultura do reino, mas é a sua procura, a própria cultura. Então, você põe um freio na sua cultura. E quando você chega no campo, você respeita. É mais fácil você, como evangelista, mudar os seus hábitos e se adaptar à cultura local do que você querer mudar os hábitos das pessoas, desrespeitando a cultura delas, algo que Deus reconhece, Deus tem feito, tá? Isso, de certo modo, se torna até um desrespeito e um pecado também, e você, querendo pregar o evangelho, você exerce o transculturalismo, né? Então, o que você pode fazer? Existe outro fator também, vamos entrar aqui. Existe outra situação. Você sai da sua cultura, tá? E você vai para um outro ambiente em que, nesse outro ambiente, muitas vezes a cultura do povo é mais forte do que a sua. Então, aí acontece o fator ao contrário. Normalmente, a impressão que dá é que o que você está fazendo, o que a sua cultura, o que você é acostumado, é o que não é correto. E o que é correto, você tende a pensar que o que é correto é o que eles estão fazendo. Então, existe muito mais uma pressão desse povo natural, essa pressão sobre você, e muitas coisas estão te freando. E essa cultura entra também as crenças, o que você crer, a sua forma de adoração, que aí entra um outro fator, que é o que nós chamamos da cultura do reino. Nós já temos aprendido que a cultura do reino, ela deve ser predominante, ela deve ser dominante, tá? Você não pode mudar. É por isso que o evangelista intercultural, ele tem que ter o conhecimento da palavra de Deus. Porque você não pode chegar, você sai do Brasil, e você chega num determinado país, em que a cultura desse país é dominante em relação à nossa, e muitas vezes a mentalidade do povo impõe sobre, existe uma imposição sobre você, para que você mude de pensamento, e você, muitas vezes, por não ter um conhecimento, uma base de conhecimento bíblico, você acaba mudando atitudes, que são atitudes cristãs, bíblicas, para poder ser aceito na cultura em que você está sendo inserido. Isso é chamado a pressão transcultural sobre o evangelista, tá? Então, para que você possa evitar esse tipo de problema, você tem que ter o primeiro de tudo, conhecer a Bíblia. O evangelista, ele tem que, intercultural, ele tem que conhecer a profunda palavra de Deus. Ele tem que entender o que é usos e costumes. Usos e costumes, de certo modo, faz parte da cultura religiosa do povo. Não tem nada a ver com Bíblia e religião, e Bíblia e santidades. É interessante, né? Isso aqui. Usos e costumes, tá? Usos e costumes que é praticado na sua igreja, muitas vezes você vai lá para uma outra igreja, e você vai encontrar algo diferente. Você fala, ah, mas esse povo aqui está fora da palavra de Deus. Mas não! Isso aí, eles estão vivendo uma outra cultura religiosa, que não é a sua, mas não tem nada a ver com a cultura do reino, tá? Agora, você tem que conhecer a palavra de Deus ao ponto de você entender o que a cultura do reino impõe sobre mim e sobre todas as demais culturas, tá? Que é, o reino de Deus, ele tem que ser, o reino de Deus, ele tem que ser sempre dominante. Então, se é para o brasileiro, o reino de Deus, ele tem que ser dominante. Aquilo que está na cultura do brasileiro, que vem contra o conhecimento do reino de Deus, deve-se tirar aqueles pontos da nossa cultura e gerar a transformação. Aquilo que, quando o reino de Deus chega na Bolívia, aquilo que vem, o que é a cultura boliviana, que vem contra o conhecimento do reino de Deus, o reino de Deus, ele é dominante e ele é transcultural. Quer dizer, ele chega e transforma a cultura, né? Dentro dos padrões do reino de Deus. Então, o que eu quero trazer aqui para a gente finalizar e resumir é o seguinte, você como um evangelista intercultural, você vai sair do seu ambiente, procure conhecer a palavra de Deus, procure entender a sua própria cultura. e para que você possa entender, é muito complicado a gente entender a nossa própria cultura, porque é tão natural para a gente, que a gente só leva o choque quando você vê algo que é diferente. Então, para isso, é muito bom. Se você está indo, se você está saindo do Brasil, você quer ir lá para a Alemanha, procure estudar, procure ver o máximo possível, como é que as pessoas convivem, como é que é a comida, como é as atitudes, as reações do povo e por que eles estão fazendo tudo isso. E aí você vai ver a cultura deles e você vai ver a cultura brasileira e cada vez você vai, a partir do momento que você vê a cultura do povo e a sua própria cultura, você reconhece a sua própria cultura. Deu para entender? E o padrão-chave é o seguinte, coloque limite na sua cultura, reconheça a cultura, aonde você vai estar, valorize a cultura, reconheça a cultura, ponha limite na sua própria cultura para que não haja uma cultura, uma cultura, uma cultura, qual é a palavra, Jesus? Perdi agora. Mas é você promover a aculturação, será que é essa a palavra? Você chegar e levar a sua cultura para esse determinado lugar, você tem que evitar esse tipo de problema, e também você não deixar que a cultura deles, pontos da cultura do povo que você quer alcançar, que vem contrário ao conhecimento da palavra de Deus, venha inibir você ao ponto de te frear a te levar ao evangelho. Isso aí é o que nós chamamos da pressão transcultural sobre o evangelista. Isso freia muita gente, muitas pessoas que saem muitas vezes do Brasil e vão para a América do Norte, pessoas que saem do Brasil e vão para a Europa. Então, quer dizer, é diferente quando um brasileiro sai do Brasil e vai para a África. Em muitos lugares da África, a cultura brasileira é dominante. Quer dizer, o brasileiro chega ali e as pessoas estão escutando o que você fala. Em muitos lugares da América do Sul, o brasileiro quando sai e chega, a cultura brasileira é dominante. Você chega ali e as pessoas estão escutando. Mas quando você vai para a Europa, a maioria dos países europeus, a cultura são dominantes em relação ao Brasil. A mentalidade do povo é outra. E a tendência é frear o brasileiro, porque aqui nós somos assim. E esse nós somos assim vem muitas vezes contrário ao conhecimento da palavra de Deus. E você não deve se abater por isso aí. Você deve cada vez mais se fortalecer na palavra e buscar força para conseguir gerar conexão e promover a transformação pelo conhecimento da palavra de Deus. Tá bom? Bom, espero ter podido ajudar com esse vídeo. Se ficou um pouco complicado, assista algumas outras vezes mais. Se você quer que a gente expanda esse assunto que é muito importante, isso aqui é muito prático. Para quem está no Brasil, quem sabe nunca saiu do Brasil, parece um pouco complicado, mas aquele que já teve experiências interculturales, isso aqui é bastante sério. E você tem que colocar, pegue isso aqui, pesquise sobre esse tema. E é muito importante para você que deseja desenvolver o serviço evangelístico intercultural. Bom, vou finalizar aqui convidando você a se inscrever no nosso canal, nos ajudar compartilhando esses vídeos, dando aquele joinha abençoado e também se inscrever para receber nossos e-mails sobre missões. Toda segunda-feira, eu estou mandando a informação por e-mail, informação em vídeos, informação por inscrito, mas toda segunda-feira. Para isso, na descrição, receba nossos e-mails sobre missões, tem ali um link, faz o teu cadastro, e a gente vai estar mandando toda segunda-feira. Forte abraço, que Deus te abençoe.